Um vídeo. Então como é que é? É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, fim, o carol, 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 carol. Ih, vai ter velhinha há muito tempo, hein? Assombra o velhinho. Tem duas velas. Viva, vamos lá. Deixa a mamãe pegar esse dedo também. Viva! A Marcela também está fazendo parabéns.